Está na hora de começar a produção, afinal todo mundo quer começar o dia com pão quentinho, não é mesmo? E hoje você vai ver como uma boa alimentação está diretamente ligada à boa saúde. Olá, bem-vindos ao 100% Seguro Panificação, uma série com informações e dicas sobre segurança e saúde no trabalho para o setor. Como já vimos em outros episódios, a adoção de hábitos saudáveis é fundamental para manter a sua saúde em dia. Mas não é só uma questão de se sentir bem. Fazer refeições saudáveis e realizar atividades físicas regulares é a melhor forma de prevenir o surgimento, lá na frente, de doenças crônicas. No programa de hoje, você vai aprender um pouco mais sobre essas doenças e como fazer para evitá-las. Vamos lá? As doenças crônicas não transmissíveis podem decorrer de fatores relacionados, principalmente, à condição de saúde e aos hábitos de vida. As quatro doenças crônicas não transmissíveis mais comuns são as doenças cardiovasculares, o câncer, a diabetes e as doenças respiratórias. Elas estão ligadas à genética, mas principalmente a hábitos como tabagismo, má alimentação, uso excessivo de álcool e falta de atividades físicas. Adotar hábitos saudáveis é a melhor forma de se prevenir contra essas doenças. Coração e circulação O bom funcionamento do coração é a chave para um corpo saudável. Ao tomar cuidados preventivos, você cuida do seu coração, combate o sedentarismo, evita a obesidade e melhora a sua circulação. Nesse sentido, a sua alimentação é muito importante. Procure comer alimentos naturais ou pouco processados, que fornecem nutrientes para o dia a dia, como frutas, legumes, arroz, feijão e até mesmo pão francês. Evite frituras e alimentos muito açucarados. Além de ingerir nutrientes, comer é um ato de encontro com outras pessoas, de fazer comidas típicas da família. Por isso, escolha comer sem pressa, na companhia de amigos e familiares. Na hora de comer, de preparar sua comida, procure usar menos sal. Tempere seus alimentos com mais ervas. Use sempre roupas confortáveis, no trabalho e fora dele. Assim, o sangue circula melhor pelo seu corpo. Manter-se ativo também é muito importante. Se não tiver como praticar uma atividade física, procure ao menos caminhar durante meia hora, todos os dias. É importante aproveitar as oportunidades de se movimentar ao longo do dia. Pessoas que passam muito tempo sentadas têm mais chance de infarte, derrame e problemas no joelho. Se não for muito distante, vá a pé de casa para o trabalho e dê preferência a escadas e rampas, ao invés de usar elevador e escadas rolantes. E nunca é demais lembrar, evite o tabagismo e o consumo excessivo de bebida alcoólica. Se você quer parar de fumar e tem dificuldade, procure ajuda em postos de saúde públicos. Eles possuem serviços e medicamentos que podem ajudá-lo. Seguindo essas dicas, você terá uma vida e um coração muito mais saudável. Além de evitar o surgimento de diversas doenças crônicas. Agora, que cuidados você deve tomar para prevenir a diabetes? Diabetes De maneira geral, o diabetes é uma doença que envolve problemas no aproveitamento do açúcar pelo organismo. Existem formas diferentes de tratamento dependendo do tipo do diabetes. Essa é considerada uma doença silenciosa, pois os sintomas aparecem de forma tardia. Portanto, é muito importante que você faça um exame simples de triagem, chamado glicemia de jejum, para verificar se está ocorrendo alteração relacionada ao diabetes. Caso esteja tudo bem, ou mesmo se você já tenha desenvolvido diabetes, ainda é importante que você adote alguns hábitos saudáveis para se prevenir do surgimento da doença ou para mantê-la sob controle. Quando for tomar café, sucos ou chás, açúcares e adoçantes devem ser usados com moderação, ou até mesmo evitados. O aumento de peso facilita o avanço da diabetes. A atividade física ajuda suas células a processarem o açúcar e o oxigênio do seu sangue. Você viu que ter uma vida saudável começa com a sua decisão e dando um passo de cada vez. Você pode criar metas pequenas, como caminhar 5 minutos e ir devolvindo dia a dia. Topa? Durante um dia fisicamente ativo, você e todas as suas células respiram aliviados. Além de perder peso e cuidar da saúde, esses novos hábitos geram outras melhorias. O seu humor e sua autoestima melhoram e você trabalha mais disposto. Espero você no nosso próximo encontro, ainda mais saudável. Até lá!